Música Estou aqui com a Kelly, gerente comercial da Multilaser, que vai falar as novidades da marca para a Automec e para os próximos meses no setor automotivo. Conte pra gente o que vocês trazem de novo. É, na verdade, o legal da Multilaser é que a gente vem ampliando muito a linha e hoje o que a gente tem de legal no mercado são as linhas multimídia, que são aparelhos completos, como por exemplo o Evolve, que é um aparelho que tem desde, aceita cartão, pendrive, aceita bluetooth, é um aparelho completo com GPS, com TV, é a novidade do nosso mercado. Além de câmeras, hoje a gente tem uma câmera que é importante para colocar dentro do veículo, que é muito vendido lá fora, que é um produto também sensacional. Além de GPS, câmera de ré, polidor, a gente ampliou muito a linha automotiva desde a última feira para cá. E todos esses produtos já estão disponíveis no mercado? Todos disponíveis no mercado. E o preço? O preço é o melhor do mercado. O preço é o melhor do mercado.